Pronta! Vamos lá! Mia pegou a Coca-Cola azul! É linda! Emma, o que você tem aí? Coca-Cola vermelha! Legal! Vejamos o desafio! Uma mão e duas mãos! Não é tão ruim! Ok, meninas, vocês conseguem! Como abrir uma garrafa com uma mão? Isso parece difícil! Espera, eu tenho uma ideia! Um abridor de garrafas, talvez assim! Ou assim! Que hilário! Não, não funcionou! Eu tenho outra ideia! Tesoura, talvez funcione! Emma está com sérios problemas! Mas Mia está se divertindo muito! Não, é inútil! Veja, ela está tentando abrir com os dentes! Cuidado! Deu certo! Não, isso não é justo! Basta girar a tampa e está aberto! Super fácil! Isso não vai ficar assim! Ei, Mia! Olha ali! O que é? Xarope de milho? Um toque especial! Acho que já deu! Não vi nada! Tá, vamos tomar um pouco de coca! Gostoso! O que é isso? O que aconteceu com a minha bebida? Que estranho! O que? Que nojento! Meleca! Emma, o que você fez? É sua culpa! Pega isso! Eca! Não! Bem feito pra você, Emma! Vocês estão prontas? Emma vai ver primeiro! Macarrão com pimenta? Ah, não! Eu odeio pimenta! Uau! Mia tem sorte! Ela vai comer macarrão com um molho suave! Qual é o desafio? Um, dois, três! Sem mãos? Fala sério! Uma mão? Isso! Estou com sorte! Chega de rir, meninas! Hora de comer! Certo! Eu tenho que colocar o molho por cima! É muito picante! Mas eu consigo! Uau! Que cheiro horrível! Espero que eu sobreviva a tudo isso! Bom trabalho! Ela já começou a comer! Mia, se apresse! Terminei! Nem ardeu! Sorte da Emma! Agora é a sua vez, Mia! Espero que esse molho azul seja bom! Vamos lá! Ainda bem que eu tenho um garfo! O quê? O que é isso? Um palitinho? Como vou comer com isso? É impossível! Pegar macarrão com um palito não é muito fácil! Mas Mia vai usar uma ótima ferramenta! Sua mão! Hã? Credo! Ela está enchendo a boca de macarrão! Cuidado pra não engasgar! Hum! Gostoso! O quê? O que houve? Ela não consegue respirar! Ela está cuspindo fogo como um dragão! Emma vai aproveitar pra preparar uma linguiça! O fogo vai à sala! Para que fique crocante e saborosa! Ai, céus! Isso foi terrível! Pobre Mia! Pelo menos Emma está feliz e satisfeita! Emma! Mais um jogo? Dessa vez foi mais fácil pra Madison vencer! São vários M&M's! A Madison não gosta de outras cores, então ela terá que separar os azuis! Tá, minha vez! Uau, é enorme! Ei, não é justo! Justo ou não, verei o que há dentro dele! E então? Vários outros M&M's lá dentro! A Madison ficou irritada! Mas vejam, ela quer propor um desafio de comida! Gire pra descobrir qual utensílio teremos que usar pra comer os doços! Palitos de dente! Palitos de dente, que interessante! Ah, a minha vez! Tesoura! Vejamos qual das duas lidará melhor com o que recebeu! Consegui! Sua vez! Impossível! É melhor com as mãos! Muito bom! Aceita? Não, valeu! Tô de boa! O que será que elas receberam dessa vez? Skittles azuis! Legal! Eu adoro esses! Minha vez! Nossa Senhora dos Doces! Um Skittles vermelho gigante! Como vou comê-lo? Vou beber Sprite! Opa! Quê? Ficou muito mais legal! E saborosa! Espera! Acabei de pensar num truque legal! Veja só! O que ela está fazendo? Hálito gelado? Vai dar certo! Olha só! A Madison criou um picolé de Sprite azul! Que esperta! Também tive uma ideia! A Charlotte usou um scanner e descobriu que dentro desses Skittles há vários Skittles menores! Já sei! É só eu fazer isso! Opa! Parece com... espinhas? Credo! O que será que veio dessa vez? Espera! Vamos contar até dez e abrir! Tá bem! Um, dois, três, quatro... Eu a enganei pra poder ver o meu primeiro! Ai, minha mão! São espinhos? Eita! A Chloe está ajudando e tirando os espinhos da mão dela! Ai! Uau! Você recebeu um cacto azul! O que eu fiz? Eu devia ter checado antes de colocar a minha mão lá dentro! Tomara que o meu seja diferente! A Chloe recebeu uma garrafa gigante de Coca-Cola! Como é que eu vou beber isso daqui? Devo ter algo aqui! Uma barata? Credo! Dinheiro? Um gato? De onde você está tirando essas coisas? Preciso de algo útil! Uma bexiga? Ai, não! Já sei! Uma maquininha de cabelo! Ela será perfeita! Meu cabelo, não! É claro que não, né? É pro cacto! Olha só! Legal! Ela abriu o cacto! Tem um líquido azul dentro dele! Legal! Agora sim! Nossa, que horrível! Isso é injusto! Já sei! Olha! Um lanche voador! O que você pretende fazer com as cimentos? Essa não! Ela fez um vulcão de Coca-Cola! Não! Você tinha que ter visto a sua cara! Esses hambúrgueres gigantes parecem ser deliciosos! Já sei como comer o meu! A Chloe pretende comer o dela usando garfo e faca! Hã? Mas a Abigail quis comer com as mãos mesmo! Credo! Que ogra! Ah, é? O quê? Ela partiu o lanche em duas metades iguais com as próprias mãos? Isso sim é habilidade! Tá, tá! Muito bom! Chloe, pode me passar o molho? Ah, tá bom! O que você pretende fazer, Abigail? Trocar o queijo por um tecido de borracha? Que pegadinha criativa! Serve mostarda? Não, 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 não! Quero ketchup! Ela colocou o tecido dentro do lanche da Chloe! Ketchup! Valeu! Ah, finalmente posso comer meu hambúrguer! Ai, quem precisa disso? Por que esse queijo? A Chloe acabou puxando o lanche inteiro! O que é isso no seu rosto? Foi você quem fez isso, né? Ops! Ah! Ah, não! Meu hambúrguer! Oba! Mal posso esperar pra ver o que tem dentro! Uau! Bolhas de chá! Adoro! Adoro! Sua vez de ver o que tem, Emma! E aqui está! Bolhas vermelhas! Eba! Que legal! Não, espera! Temos que olhar o desafio! Um, dois, três! Que sorte a sua, Mia! Você poderá usar uma mão! Enquanto Emma não pode usar nenhuma! Não é justo! Mas espera! Eu tenho um canudo! Excelente! Vamos lá! O que? Cadê meu canudo? Por favor, me empresta! Tá brincando? Claro que não! Eu tive uma ideia! Emma, tem um negócio no seu rosto! Ah não, onde? O que é? O que a Mia vai fazer? Ah, ela jogou fora o chá de bolhas da Emma! O que é isso? É caviar? Ela trocou o chá de bolhas por caviar! Isso vai ser ótimo! Já saiu, Emma! Você está linda! Sério? Obrigada! Vamos continuar! O que é isso? Eca! Que nojento! Bom, pelo menos sabemos que ela não gosta de caviar! Bom, meninas, vamos ver o desafio! Ambas podem usar uma mão! Não é difícil? Ok, Emma, você primeiro! Ok! O que será? Um sapato vermelho? O quê? Vou ter que comer isso? Eu não vou comer sapatos! Espera! Deixa eu tentar algo! E... Espero que seja algo melhor dessa vez! Tcharam! Um pirulito de pé! Funcionou! Legal! Uau! Você tem um pirulito! Vou ver o meu! Que nervoso! Uau! Que pirulito enorme! É muito grande! Blá, blá, blá! Emma está com inveja! Mas olha só! A Mia mal consegue levantar o pirulito! Eita! É muito difícil ela levantar um pirulito tão grande com apenas uma mão! Ai! Eu não consigo fazer isso! É muito pesado! Espera! Eu tive uma ideia! O que ela está fazendo? Inflando os braços? Agora eu sou forte! Inacreditável! Veja só! Mia levantou o pirulito como se não fosse nada! Mas o que ela vai fazer? Ela bateu na mesa! Oba! Quantos pirulitos! Acho que vou ficar com um! Ei! O que você está fazendo? Isso é meu! Solta! Ah, não! Vamos jogar pedra, papel e tesoura! Venci! Ai! A Charlotte não foi justa! Mas temos que fazer o impossível se quisermos vencer! Um pirulito vermelho gigante! Demais! E o seu? Um, dois, três! Oh! Um pirulitinho azul! Hehe! Minúsculo! Ei, qual é o seu problema? A Madison percebeu que estava hipnotizando a Charlotte com o pirulito! Você é um cãozinho! Agora um gato! Eu tive uma ideia! Agora dorme! Enquanto ela dorme, posso pegar o pirulito dela e colocar um adicional de Nutella e chantilly! Vai ficar uma delícia! Essa não! A Charlotte acordou! Ei! Isso é meu! Isso é o que chamamos de karma, Madison! Vejamos o que veio agora! Um, dois... Coca-Cola! Demais! Coca-Cola vermelha pra menina vermelha! Minha vez! Um, dois... Ué! Nada! Cadê? Cadê a minha Coca-Cola? Hã? Uma roda colorida? Vamos girá-la! Amarelo? O que quer dizer? Eita! Coca-Cola amarela! Ah, não quero amarelo! Gira de novo! Verde! Mais uma cor que ela não queria! Rosa? Não! Nunca vou receber Coca-Azul! Não desista! Gira de novo! Azul! Aí sim! Minha predileta! Tchim-tchim! Tive uma ideia! Veja só! A Charlotte é muito inteligente! Olha pra você! O que aqui foi? Seu cabelo! O cabelo da Charlotte ficou colorido por causa das cocas que ela bebeu! Um sorvete de cada cor! Eu recebi um montão de sorvete! Uhul! E você? Haha! Não tem quase nada! As duas receberam confetes pro sorvete! Nossa! Parece estar uma delícia! Mas aonde estão as colheres? Ah! Eu vou usar os dedos? Não! Lá em cima! Cuidado! Uma colher enorme acabou de cair! Que? A Chloe também recebeu uma! Mas ela é pequenininha! Bom! Faz parte do desafio! Você vai demorar um pouco, né Chloe? A minha colher não cabe aqui! Ela é muito grande! Deixa! Eu vou comer direto do pote! Gelado! Ah não! A Abigail ficou congelada! Sem problemas! A Chloe vai te ajudar! Nem acredito que funcionou! Ufa! Agora posso continuar tomando meu sorvete! Ah não! Ele derreteu por causa do secador! Mas espera! Eu ainda posso beber! Ela bebeu tudo! Pra onde será que isso foi? Olha pra barriga dela, Abigail! Que você vai descobrir! Só uma Oreo? Você recebeu várias! Não é justo! Pelo menos vou aproveitar essa aqui! O recheio é vermelho! Parece que estava gostoso! Chloe! Você manchou seu rosto e acabou ficando com um bigode vermelho! Quê? Você está muito engraçada! Hã? A Chloe percebeu que o copo era comestível! Vai com calma, menina! Eu não preciso comer com pressa, pois tenho vários olhos só pra mim! Você também se sujou, Abigail! Dá pra dividir algumas horas comigo! Você disse que estava de dieta, lembra? É verdade! Já sei! Olha! Os membros do BTS estão logo ali! Ai, que legal! Eu vou pedir um autógrafo! Ela acreditou! A Chloe está construindo uma torre de Oreo! Será que ela vai comer de uma vez? Ah, não! A Abigail voltou! Ela descobriu que foi enganada! Você tentou comer minhas olhos? Essa é minha! E aí E aí E aí E aí E aí Tem Obrigado.